Olá pessoal, meu nome é Vanessa Lisboa, sou graduanda em Letras e vamos trabalhar língua portuguesa para o sétimo ano. Esta é a nossa primeira aula e nós vamos falar sobre personagem. Você vai trabalhar com o elemento mais importante de uma história, a personagem. Sem ela não há história e a partir dela a história acontece. O objetivo desta aula é oferecer algumas pistas que poderão ajudar você a criar uma personagem. Para criar uma personagem você deve ser capaz de se colocar no lugar dela, sentir como ela sente, viver como ela vive, ver o mundo como ela vê. E é isto que vamos ver a seguir. Você não pode criar pessoas, mas você pode criar personagens. Isto nos faz pensar em duas coisas. Primeiro, no que será que um autor se baseia para criar as suas personagens? E segundo, por que será que uma personagem, embora inventada, parece sob certos aspectos mais real do que as próprias pessoas? Já pararam para pensar sobre isso? Vamos olhar esse texto de Vinícius de Moraes. É uma poesia chamada A Porta. Eu sou feita de madeira, madeira matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem pra a zenteira para passar a cozinheira. Eu abro de sopetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra, é burra como uma porta. Eu sou é muito inteligente. Eu fecho a frente da casa. Eu fecho a frente do quartel. Fecho tudo neste mundo. Só vivo aberta no céu. Vamos olhar agora a organização do texto. Na leitura do texto A Porta de Vinícius de Moraes, você deve ter notado que o autor finge ser alguém ou alguma coisa diferente dele. A verdade do texto, nesse caso, é a expressão não da verdade do Vinícius como autor, mas da verdade dessa personagem criada por ele. Ao fazer isso, ele se comporta como um ator, que numa peça de teatro ou num filme, assume uma máscara, ou seja, a personagem, e fala como se fosse ela. Observem de novo no texto. É em primeira pessoa, mas quem escreveu não foi a porta. Foi? Não foi. Foi o Vinícius de Moraes. Ok? O autor, ele escreve sobre um personagem que se coloca dentro do texto. O ator, ele escreve uma máscara que se insere no filme ou no teatro. São as duas relações entre autor, narrador e o autor do texto. Para nos referirmos a esta máscara, usamos a palavra personagem, que veio de persona, palavra do latim que nesta língua tem por significado máscara. Para criar um personagem, é necessário, portanto, que o autor assuma essa personagem e passe a viver, sentir, falar e ver o mundo como ela faz. Vinícius de Moraes, em seu texto, incorpora tanto o personagem como os elementos que o caracterizam. O lugar onde vive, a maneira de falar, o que fazem, a visão de mundo, ou seja, o que pensam, o que sentem, e etc. Agora, é a sua vez. Quando você escreve um texto, não é necessário contar a própria história. Você pode escrever sendo uma outra pessoa. Então, você vai escrever uma história como se você fosse alguém diferente de você. Pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, qualquer. Ok? Aqui estão algumas sugestões. Um palhaço, um barco, um neném, a torre Eiffel, lápis de cor, ou cores, se você preferir, e uma tartaruga marinha. Será que vocês conseguem criar um texto baseado nesses personagens? Ou sendo, vivenciando alguma experiência dentro desses personagens? Etapas para a criação do personagem. Primeiro, você vai escolher um dos personagens. Pode ser um dos que eu já citei, ou qualquer um ou outro personagem. Ok? Pense em uma personagem. Onde ela vive, com quem ela vive, como ela é, quais são as preocupações e os medos dela. Depois, desenhe a personagem. Vai ajudar a você visualizar quem é, de fato, esse personagem e transformar ele em real dentro da sua cabeça. Anote o que achar importante sobre ela. A seguir, nós vamos ver um modelo de ficha de personagem. Ok? Ficha de personagem. Contém o nome do personagem, a idade dele, as principais características, onde esta personagem vive, quais são as suas preocupações e os seus sonhos. É claro que você pode acrescentar muitos outros detalhes ou tirar alguns desses detalhes. Depende muito do seu texto, do que você quer escrever. Então, agora escreva o seu texto. Narre os fatos como se você fosse a personagem escolhida. Viva na sua imaginação aquilo que você está contando. Você pode basear-se na ficha de personagem para narrar as histórias dele. Ou não, você pode criar uma própria ficha de personagem dentro daquilo que você realmente quer escrever. Após escrever, vamos revisar o nosso texto. Ok? Nessa etapa, você fará a revisão com base nos itens do roteiro de revisão a seguir, que eu mostrei para vocês. E depois, você irá reescrevê-lo. Para isso, você deverá realizar algumas tarefas. Reler, corrigir e alterar o texto. Este é o nosso roteiro de revisão. Ou seja, algumas perguntas que você vai se fazer para saber se o seu texto é adequado ou não a esta proposta. Primeira pergunta. O texto atende às características do gênero narrativo? Os fatos são narrados em primeira pessoa? O texto atende à proposta? O título está adequado ao texto? Há sequência entre os fatos relatados? Predomina uma ideia central no texto? As frases são claras? O vocabulário empregado, ele está adequado? Não há repetição desnecessária de palavras? As palavras estão escritas corretamente? Os sinais de pontuação, eles são usados corretamente? A letra está legível? As margens são regulares? Há espaços para indicar o início dos parágrafos? Não há rasuras no seu texto? Se o seu texto se enquadrar dentro dessas propostas, ele está já aí. Reescrita. Após a revisão do seu texto, seguindo o roteiro de revisão apresentado anteriormente, você vai reescrever o seu texto, atentando a escrita, a gramática e a organização das frases e do texto. Se quiser, faça desenhos e cole fotos para ilustrar. Então, o que aprendemos hoje? Primeiro, aprendemos que ao escrever um texto não é necessário contar a própria vida. Podemos escrever sendo uma outra pessoa. Depois, nós aprendemos que para criar um personagem é necessário imaginá-lo em todas as suas características e pensar como a personagem. Depois, nós aprendemos que antes de começarmos a escrever uma história, devemos organizar alguns dados a respeito do personagem para servir de orientação à nossa escrita. Por seguinte, aprendemos algumas dicas de como organizar sequencialmente os acontecimentos dentro da história. E, por fim, aprendemos a revisar e a reescrever uma história. E esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de português para o sétimo ano. Essas são as nossas referências. Foram baseadas nos livros Oficina de Escritores e Caderno do Futuro. Até mais!